Oi, oi, cara de boi! Derrubbei uns equipamentos todos. Eu ainda não sei se eu vou aceitar esse desafio. Já aceitou. Sentou na poltroninha pra aceitação. Tô aqui com a dona Patrícia Brasil. Essa pessoa aqui fina, rica. Ah, meu Deus. Ela dirige Porsche todo dia. Só come caviar. Ela para de manhã e fala... Eu nunca comi caviar nenhum poché. Vamos pegar ela e dar uma ebuliçada no negócio. Pra começar, agora a gente vai sair. E vamos comprar algumas coisas e fazer... Já conto pra vocês. Pode dar defesa, gente. Quatro ou mais? O chão é lava. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Eu já sei como é isso. O chão é lava. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. A gente tá aqui comprando os materiais pelo desafio de hoje. O que que você tá? Tá feliz? Tô pedindo ajuda aqui pra alguém me resgatar. A gente que eu entro no seu carro. Que aí vai ser tarde demais. Olha, só já temos uns materiais aqui. Ela não sabe ainda porque a gente vai usar. Tô com medo real. É porque é maravilhosa. Falou, Paty, vamos ali gravar um vídeo. Eu falei, vamos. Quando eu vi, tô dentro da loja assim. E ela falou, o que que é o vídeo? Eu falei, surpresa. É. Volta! Eu peguei algumas coisinhas e a gente vai se prender uma ou outra. E depois a gente vai ter que tentar se soltar. O nome do desafio é... Solte-se quem puder. Olha aqui, é um ótimo nome. O desafio é gringo, né? Então o nome é Escape Challenge. Mas solte-se quem puder é muito bom. Solte-se quem puder. Gente, aqui tem 100 metros de plástico bolha. Vão ser vários turnos. Quem perder, vai pagar um bico no final. Eu estou de saia. Eu estou de saia, mas eu tenho um short por baixo, tá? Quase pode acontecer alguma coisa. Eu tenho um short. Peraí, eu tenho que arrumar meu short. Eu tô vendo uma cena que vocês não estão vendo. Ai, meu Deus! Vai rolando! Rota, rota! O que é o meu nome daquela música do... Bota aí! Nossa, tô ficando tonta. É melhor a vozinha pra cá. Ai, deu um choque! É! Tinha que contar quantas voltas deu pra dar a mesma volta em você. Ah, não! Fui três voltas. É, malandra! Nossa, eu vou cair! Vai, agora! Vai, vai! Que cena ridícula pra mim! Não, tem que dar cinquenta voltas. Foi exatamente isso. Eu dei três. Não, cinquenta voltas. Eles estão de três voltas. Pronto. Tá bom, né, gente? Caraca. Olha aqui o tamanho do meu rolo perto da Paty. Tem que escapar 100%? É. Olha que parabéns, né? Uma menina bem saudável. Que legal mesmo. A gente estoura. Olha! Ai! Que isso? Que isso? Olha que você tá sentando a abrir, sua bandida. Não! Eu tô tentando apertar uma bolinha. Tá, vai. Calma aí. Não. Me explica a regra, caramba. Sai do pacote. Tem um plástico. Bolha! Assim? Tem nada? É. Não! Olha que sacanagem! Oi! Vai! Tô só indo! Não! Aqui, ó! Olha que sacana! Ai! Não! Sai! Sai! É tensa! É tensa! Sai do meu cacete! Não sai do meu cacete! Não sai do meu cacete! Ai, tu cais do meu cacete! Ai, tu cais do meu cacete! Vai ficar pelada no YouTube! Tô ficando pelada! Opa! Ensai sensual! Música sensual nesse momento! Nossa! Tô tão feliz! Tô me sentindo assim! Meu bem! Oi, querida! Nossa, querida! Aqui, realmente, eu achando que eu tinha bunda! Calma aí! Tô apertando aqui! Que isso é gostoso! Fica aí, vai! Deixa eu ficar aqui! Ai, calma! O que que é isso? Desespero! Ela tá aqui embaixo, tá? Não sei se vocês não tão vendo! Ah, gente! Rebola aí pra subir o negócio! Tô até estranha essa pauta! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Nossa senhora! Mas que risco! Calma aí! Calma! Calma aí! E nasce uma nova estrela! Ah! 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 Nossa! Ah! Ah! Não, não, não! Não posso perder isso! Ah! Não, não, não! Não pode, para com isso! Para! Não! Não! Não pode mais! Ah! Ah! Meu cabelo! Ah! Não! Não vou sair, não! Ó! Ela tá roubando aqui, Henrique! Não! Ela roubou! Ah! Ficou no cabelo! Ah! Ficou no cabelo! Ah! Ficou no cabelo! Só pelo slow motion e a porrada que você me deu, eu já ganhei! Ah! Ficou no canal alheio! Tomei porrada! Para! Não! 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 Faltar uma volta! Não! 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 Primeiro que você não consegue tirar o que tá no seu cabelo, né? Segundo que... Para! Não! Ela não... Para! Para! Eu tô solta, tá? Só para lembrar que eu tô solta! Eu tinha mais uma voltinha! E ela não deixou! Vem, filho! Não ganhei, né? Ninguém falou das regras! Querida, isso é o que dá você tramar com os amigos! Nossa! Meu Deus! Aceitou! Aceitou! Bom! E ainda perdeu! Porque eu saí antes de você! 2 a 0! É 2 a 0 Brasil! Chupa aqui! Chupa! 2 a 0! Ela brincando no meu cabelo! Não! Vamos saber agora qual é o próximo desafio! Porque ela está quase perdendo! Aliás! Uhum! Você já começou? Não! Malandra! Então tá, tchau! Não comecei! Você já começou? Nossa! Olha o tamanho do teu! Pai do meu! Gente, peraí! Olha isso! Olha o dela! Não! Vocês estão vendo que claramente tem alguma coisa muito errada aqui, né? Comecei! Não! Cara, isso foi muito combinado com o seu marido! Foi muito combinado com o seu marido! Comecei! Cara, ela tá tirando sapato! Nossa! Tem que desabarrar o negócio! Ai! Olha só! Meu sapato não sai! Nem verei! Não! Ali, ó! Tá no seu pé! Não! Soltei! Pé e mão, ó! Não, não! Escafei! Ganhei! Não, mas você não anunciou! É igual ao 31! Lógico! Eu anuncia que eu ganhei o primeiro! Então eu ganhei! Não! Mas inclusive... Não batenteou! Não batenteou! Inclusive o nome nem é esse! É! Escape Challenge! Claro que não! Você falou no começo do vídeo o que seria a versão brasileira! Escape se puder! Escape se puder! Então eu ganhei de novo! Óbvio, né? Um beijo! Acabou o vídeo, gente! Tchau! Calma aí! Volta aqui que você falou que ia ter uma prenda pra quem perdesse! Uma prenda? É! Pra quem perdesse? Pra quem perdesse aqui o Escape Challenge! Solta! Chorar! Não! 13 horas de Netflix! Não! Bolo de... Ração de gato! Bolo de consolação! Nossa! Ela pegou um negócio ali meio... Ah não! Que que é isso? Só pra quem perder! Não! Que que é isso? É brigadeiro isso? É isso! Quando a gente perde é muito triste! Aí a gente tá uma revigorada! É! Ok! Então tá bom! É assim que a gente termina? Uhum! Bem plena você comendo chocolate! É! Ah tá! Hum? Nossa! Tchau gente! Ai socorro! Nããão! Ela deu o cabelo longe! Nãão! F***! 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 Lá no canal da Pathy também tem um vídeo com a gente! 5 dicas práticas pra fazer o seu canal bombar sem precisar de collab! Dicas aqui ó! Só tu hein! Dicas valiosas hein! Exclusivas! Exatamente! Então come pro canal dela que tá aqui na descrição do vídeo! Beleza? Beijo! Tchau! Tchau!